Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Posso Tocar, eu sou a Dani Dezembro, eu acho que você já me conhece, então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, porque aqui a gente vai papear, literalmente a gente vai prosear sobre os diferentes assuntos que envolvem o campo do universo musical, da habilidade musical, para que de fato você possa destravar a música sem sofrer com os acordes, com as partituras, como tirar a música de ouvido, para que de fato você caia de cabeça e mergulhe no universo musical, cresça, toque cada vez melhor, tá bom? Então, eu espero que você curta esse bate-papo aqui, porque hoje a gente vai falar da importância do que a gente escuta, né? Me digas aí o que tu escutas, o que tu consomes aí no teu ouvido musical, que eu direi como que tu tocas, a gente vai falar da importância do ambiente musical, daquilo que a gente está colocando ao nosso redor, como um fator que às vezes a gente não enxerga, que é um impulsionador do nosso talento, do nosso dom, da nossa capacidade de melhorar a performance, então eu espero que de fato você curta esse assunto, esse bate-papo, que abra tua mente aí os teus horizontes musicais, e que se você curtir, deixa o seu like aí, interage comigo, posta seus comentários aí, seus pontos de vista, posta suas dúvidas, as suas próprias experiências musicais, né? O que você faz em termos de práticas auditivas, e por que não, compartilha essa videoaula com outras pessoas que curtem música, naquele teu círculo de amizade, você fala, ai, que vídeo legal de compartilhar, manda, manda no WhatsApp, pega o link aí desse vídeo, manda para essas pessoas, tá bom? Então, gente, eu separei esse tema para a gente conversar, porque é muito importante que a gente pense sobre o que a gente escuta. Você costuma ouvir música? Porque sabe que, eu não sei você, mas na minha época que eu era aluna, isso voltando lá atrás, tá? Há 20 e tantos anos atrás, eu não consumia música enquanto eu estudava, eu não escutava música. Tá certo que na minha época era mais complicado, um pouco mais complicado, porque hoje em dia tem aí as redes sociais, YouTube, Spotify, um monte de aplicativo, vários serviços para a gente ouvir música à vontade, ok? Na minha época não era tão simples assim, você precisava ter o CD, você precisava ou ter o disco, ou ainda as fitas cassetes, né? E aí, ou você tinha que ir numa apresentação musical que também era mais complexo, não tinha eu, uma garota de cidade pequena, enfim. Então, eu não ouvia música, isso é um pecado, né? Como que você não ouve música especialmente daquele gênero, daquele estilo que você estuda? Veja, eu estudava piano clássico e eu não escutava nada de pianistas clássicos, eu não tinha o hábito de frequentar recitais, concertos de pianistas, então eu tinha um ambiente musical muito pobre, assim. O que eu escutava? Eu escutava música dentro de casa, o que os meus pais consumiam, então meu pai tinha muito costume, meu avô, de escutar música sertaneja de raiz, eu adoro sertaneja de raiz até hoje, escutava, lógico, né? Porque era o que estava dentro de casa, mas essa que é a questão, eu escutava música na igreja quando eu ia, mas não era do estilo que eu estava estudando, então eu não tinha fontes de referência daquilo que eu estava aprendendo. E por isso eu pergunto para você, você escuta música? Que tipo de música você consome? Você procura por diferentes intérpretes do teu instrumento? Você conhece os intérpretes, os grandes músicos aí do teu instrumento, que tocam, que são referência no teu instrumento? Que versões você costuma escutar? As músicas que você está estudando, você escuta essas músicas que você está estudando? Você procura diferentes versões interpretativas? Quando você está escutando essa música, você analisa a interpretação, a performance dele, você costuma escutar tudo que está por trás da voz principal, do instrumento solista ou do cantor, você costuma prestar atenção na banda, no diálogo dos instrumentos. Então, que tipo de escuta musical você tem no teu dia a dia? É muito importante a gente pensar sobre isso, porque provavelmente você já ouviu falar de influências musicais. O que é isso? É que a gente pega de ouvido muito mais do que a gente imagina. Por mais que a gente pense, ah, eu não tenho ouvido musical. Não, a gente pega essas memórias auditivas que se tornam as influências musicais nossas. E isso extravasa nas nossas características interpretativas, nas nossas características estilísticas, nas nossas características expressivas. Então, tudo isso vai alimentando o ambiente musical que nós temos ao nosso redor. É preciso que a gente reflita sobre esse ambiente musical que estamos construindo, porque somos nós que construímos o nosso ambiente musical. Quando nós somos criança, nós não temos muito essa autonomia no ambiente musical. A gente está inserido naquilo que está ao nosso redor. E pode ser que a nossa família traga um ambiente musical muito rico, muito estimulante, e pode ser que não. Mas quando nós somos adultos, somos nós que construímos o nosso ambiente musical. É o que a gente se cerca que vai elevar o nível do nosso ambiente musical ou não. Então, o que você está ouvindo? Como você está ouvindo? Como você está buscando ali referências do teu instrumento? É muito importante que você tenha esses questionamentos, essas reflexões. Porque sem que você perceba, você está alimentando uma influência musical em você. E pode ser que essa influência seja de um nível muito pequeno. Porque o que você está consumindo é algo que não é tão rico, tão estimulante. Pode ser que você está consumindo por osmose, de tanto estar o que estão ouvindo ao seu redor. É o que você está consumindo. Mas pode ser que não tenha uma qualidade musical interessante. Pode ser que você não está buscando ouvir mais do teu instrumento. Fica com essa dica aí, tá? Para você refletir. Por que, Dani? Porque às vezes você tem essa sensação do tipo seguinte. Ah, Dani, eu tenho muita dificuldade rítmica. Eu tenho dificuldade no ritmo, não vai, não flui. Só que, gente, pensa. A dificuldade rítmica, ela se resolve fazendo muitos exercícios de leitura rítmica, de compreensão musical. Porque ali a gente vai trabalhando a consciência do pulso, a consciência da escrita e da distribuição, da organização do ritmo na música por meio das células rítmicas. Então, a gente vai fazendo esse desenvolvimento, né? A gente vai preenchendo essas lacunas na sua dificuldade rítmica, te colocando nesse caminho de vivência também dos próprios elementos do ritmo. Isso faz parte. Mas pense o seguinte. Você costuma ouvir a música que você está estudando? Você costuma ouvir mesmo aquela música? Você desenvolve uma escuta analística daquele repertório que você está tocando e que você está sentindo grande dificuldade rítmica para fazer ele? Você escuta uma vez ou outra antes de começar a estudar? Ou você escuta com frequência? Esse repertório entra ali dentro da tua rotina de escutar a música. Você escuta diariamente aquilo? Você coloca aquelas músicas como parte da tua escuta ambiente? Você tem uma escuta musical? Tem um ambiente de escuta musical, assim, tipo o passarinho, né? Que fica cantarolando o dia inteiro? A gente tem que ter. Porque a memória do ritmo, aquilo que a gente vai pegando, sem estar tanto prestando atenção, sabe? Aquela música que fica de fundo, isso cria uma memória rítmica também em você, sabe? E na hora que você está estudando aquela música, essa memória rítmica te fortalece. Ela se torna para você uma referência, um feedback, se você está no caminho correto ou não. Você vai tendo condições até de se autocorrigir, porque a forma como você está tocando, se choca com a tua memória auditiva do ritmo que você tem naquela música. Então, às vezes, não adianta só você ficar fazendo exercícios rítmicos, que são muito importantes, que tem que fazer sim, que tem que sedimentar essa base de entendimento da escrita rítmica. Porém, às vezes, você não está tendo uma prática que é tão fácil de ter e que é tão importante de ter, que é escutar aquele repertório que você está estudando. Mas não é escutar só uma vez ou outra antes de começar, é escutar com mais frequência aquele repertório. Escutar mesmo, ter a memória daquela música introjetada em você, de tanto que você escuta ela. E eu digo por experiência própria de quando eu era aluna, eu não fazia isso. Eu não escutava as músicas como parte da minha rotina, do meu ambiente de músicas que eu escuto diariamente. Eu não escutava o que eu estava estudando, o que eu estava tocando. Faça o teste. Faça o teste de manter uma rotina de escutar o que você toca, sabe? Um dos princípios da iniciação Suzuki, da iniciação instrumental pela metodologia Suzuki, é você escutar, assim, até cansar o repertório que você toca. Escutar mesmo, desde ter uma escuta analítica, aquela escuta que você senta, presta atenção, quando ter aquela escuta ambiental, que você está fazendo qualquer outra coisa em casa, está dirigindo, mas está escutando as músicas. Por quê? Por causa disso que vai se introjetando em você. Essa musicalidade, essa questão rítmica vai se internalizando, vai se tornando uma referência interna para uma autocorreção na hora que você está estudando. Então, quando você diz, ah, mas eu não tenho paciência comigo, a hora que eu começo a errar ali o ritmo, eu já começo a ficar irritado, e eu já começo a ter vontade de parar, porque eu vou começando a duvidar se eu tenho condições de superar isso, sabe? Eu não tenho paciência, porque eu tento e não vai. Quando você tem essa sensação de impaciência, nessa falta de resiliência consigo mesmo, para te corrigir no estudo, é porque você não tem ferramentas internas para te direcionar para as metas de correção. Porque errar, todo mundo vai errar. Mas aí, qual é a ferramenta que você tem? Você tem apenas a sensação de que você precisa repetir, tentar de novo. Mas quando você tenta de novo, dá o erro, né? Trunca, barra, não vai. E aí você entra nesse ciclo de parar, errar, parar, errar, e você não tem outra ferramenta. Então, isso te causa pura irritação. Mas é aí que é a importância da gente ter ferramentas internas, referências internas, ter um ouvido de memória de como é aquela música e ter elementos que você está estudando da parte rítmica ali, para que você pare naquela música, lembra como ela é, olha para a partitura, olha para a cifra, enfim, lembra da batida que você tem que fazer e reflita. Essa batida está nessa pulsação aqui, é nessa célula rítmica aqui. Eu sei o que é isso. Quando eu escuto, é assim, assim, assado. E quando eu reflito, eu encontro a lógica baseada no entendimento musical, analítico, da organização, da estrutura. Então, isso se torna para você um alvo, uma meta de prática. Eu vou praticar para alcançar isso. E aí, o nervoso, a irritação some, porque você tem uma ferramenta para te guiar agora, entendeu? Então, escute muito. E aí, em paralelo, alimente também as tuas condições de estudo musical, os exercícios musicais que você faz. Eu sempre falo que não adianta a gente só tentar tocar o instrumento. A gente precisa de base musical, entendimento musical. Porque aí, uma coisa se une à outra e você tem condições de fluir no teu dia a dia. Tem condições de ter metas para que devagar você vá superando a dificuldade. Entende? Você pode dizer assim, Ah, não, Dani, mas na hora que eu estou estudando, eu tenho muita dificuldade técnica. A coisa não vai. Eu não consigo superar, ter desenvoltura, ter fluência, não consigo ter agilidade. Eu brigo com o instrumento, eu tenho muita dor. Na hora que eu estou tocando, me dói a mão, me dói o ombro. Enfim, não vai. Pensa o seguinte, o nosso desenvolvimento técnico do instrumento, ele é fruto de uma série de práticas que a gente tem, que se somam, né? São coisas que a gente vai levando em paralelo, que somadas vão trazendo uma evolução técnica. Que práticas são essas? Um estudo dirigido, bem orientado, uma boa orientação do que você tem que prestar atenção no teu instrumento, né? Seja em relação à postura corporal, seja em relação a como desenvolver mais coordenação motora, seja em relação a como que você tira o melhor som do teu instrumento. Então, uma boa orientação para aquilo. Ao lado disso, existem aquelas práticas de exercícios técnicos que você leva em paralelo, que você tem que estudar, que são exercícios de técnica pura, técnica aplicada. Então, às vezes, são exercícios de escalas que você tem que fazer e que você vai fazendo. Às vezes, são exercícios de arpejo. Às vezes, são exercícios de agilidade. Às vezes, são exercícios de mapeamento do braço do instrumento. Exercícios de respiração, de apoio. Enfim, exercícios que você vai levando em paralelo. Outras coisas que você tem que ter uma prática disciplinada, uma dedicação diária ali, uma rotina de estudo onde você se coloca para fazer e que você sabe que a tua parte é se colocar para estudar porque você vai dar um passo gradativo em cada dia. Enfim, então, são práticas que se somam que gradativamente vai orientando e vai construindo a tua maturidade técnica. Porém, o ambiente musical da performance auxilia em muito o teu olhar para a técnica. Quando eu falo ambiente de performance, é você assistir outros bons músicos do teu instrumento que já dominaram, que atingiram um alto nível de técnica, ver eles tocar. Você costuma ir a concertos, a apresentações, você costuma frequentar recitais do teu instrumento? Você procura, você tem o hábito de procurar cadê esses concertos na sua cidade, nas cidades vizinhas que você poderia ir, na internet, nas plataformas digitais, você costuma acompanhar, você costuma ver esses músicos, você vai em show, você participa de masterclass com eles, você assiste palestras que eles estão fazendo, você participa de workshops, enfim, procure aumentar a tua rede de troca musical, a tua rede de contato, de interações, por quê? Porque assim você vai estar adubando o teu ambiente musical que está em relação à performance, ao fazer, ao praticar um instrumento. É natural que você duvide, que você questione se você tem dom para a música. É natural a gente, quando está começando a aprender, pensar, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir não só tocar aquele arroz com feijão? Será que eu vou tocar para valer? Tocar com a alma? Conseguir evoluir? Isso é todo mundo pensar isso, sabe? Mas isso não pode ser um questionamento que te limita. A questão não é que o dom que você tem ou não vai determinar os teus resultados. Presta atenção, é o foco que você tem nos resultados que você quer alcançar que vai direcionar o desenvolvimento do seu dom. Não é ter ou não um dom que vai determinar o resultado que você alcança. é o foco que você tem nos resultados que você quer alcançar que direciona o que você tem que fazer para despertar a tua habilidade, o teu dom, o teu talento para a música. E neste sentido, nesse foco nos resultados, você precisa ter bons modelos, você precisa ter boas referências interpretativas, você precisa observar o que eles fazem, você precisa escutar o que eles têm a ensinar, como eles falam. então você precisa desenvolver espírito curioso, correr atrás, aumentar aí o teu leque de contato, de troca, de imersão. Não só conversar com colegas do teu instrumento, também conversar com colegas do seu instrumento, mas buscar pessoas que já estão em um nível técnico acima, buscar referências que são as referências dos seus professores e de outros músicos performáticos que estão tocando aí, sabe? Então isso alimenta também o teu olhar para a técnica, aguça o teu ouvido, porque técnica tem muito a ver com o ouvido treinado para perceber a sutileza que um pequeno ajuste motor causa na sonoridade. Às vezes a gente não consegue desenvolver uma boa técnica porque o ouvido não está preparado para perceber as nuances, as sutilezas interpretativas, porque quando esse ouvido está desperto para isso, então a gente busca essa correção motora, a gente se torna cuidadoso no detalhe, na paciência, na forma de estudar, entende? O ambiente musical influencia muito mais do que a gente pode imaginar na nossa construção do nosso talento, na nossa evolução musical e quando a gente fala de ambiente musical, a gente está falando de fatores que a gente coloca dentro da nossa experiência de contato com a música e não só fazer aula, não é só ir lá na sala no dia da aula, são outras coisas que a gente vai alimentando na nossa rede de aprendizado musical, de experiência musical, são fatores que estão no nosso controle, colocar no nosso dia a dia e que vai influenciando, que vai alimentando, que vai adubando a nossa facilidade, o nosso despertar gradativo para a música. Pode dizer que você sinta assim, que você tem muita dificuldade em afinação, você fala, ai Dani, eu tenho muita dificuldade em sonoridade, em tocar afinado, em cantar afinado, não vai, e eu sinto essas travas, pois lembre gente, que a afinação é reflexo de um ouvido bem desenvolvido, de um ouvido estimulado, então assim, aí vem aquela questão, o que você escuta? Qual a qualidade dos intérpretes que você está escutando? Sejam os cantores que você está mirando ali, ou sejam os músicos do teu instrumento, vamos supor que você toca violino, o que você consome de violinistas? Quais violinistas você escuta? Qualidade interpretativa deles? E como rotina de escuta diária, como eu te falei, como que essa escuta diária está ali, diária? O que você escuta desses músicos? Qual a qualidade? Qual a capacidade interpretativa deles? Você já chegou a se questionar? Será que ele é realmente um bom intérprete? Deixa eu buscar outros músicos, outros cantores dessa mesma música, porque isso vai fazendo você ter referências auditivas que vão despertando as sutilezas das diferenças. Você vai adestrando o seu ouvido a enxergar, é até estranho falar, mas o ouvido vai enxergando coisas, nuances que vão te fazendo perceber qualidades interpretativas que se tornam referência para você. além disso, alimente a tua base de estímulo de vivência musical, faça aulas de solfejo, coloque o teu corpo como centro da vivência musical, aulas de percepção musical, aulas de assuntos complementares que vão fazendo você entender que não é questão de nascer com um ouvido bom ou não, ah, eu nasci com um ouvido bom, ah, eu não nasci com esse ouvido bom, não tem dessa. é despertar o ouvido para isso, porque a partir do momento que você tem uma referência interna auditiva boa, você busca o som para chegar naquilo, você vai ajustando os movimentos musculares, corporais, para chegar naquele som, ninguém nasce afinado, eu nasci afinado, na verdade, ah, mas a criança desde pequena era afinada, o ambiente de sonoridade ao redor dela já era de boas referências, porque às vezes a gente não para para prestar atenção, por exemplo, no que a gente escuta desde bebê, mas é sério isso, ah, os profissionais que lidam com a musicalização infantil, com a estimulação musical desde bebê, sabem da importância que tem, por exemplo, a voz da mãe cantando canções para criança, então se a mãe canta canções de ninar e essa mãe foi educada musicalmente e ela canta afinado, ela traz referências auditivas afinadas, ela traz um ouvido, ela põe essa criança para escutar desde pequenininho, bons performers, bons cantores, essa criança tem um ambiente de referência sonora diferente de quem escuta apenas Baby Shark, de quem escuta Galinha Pintadinha, que não tem nada de ruim em termos de ambiente infantil, mas eu estou falando qual é a qualidade interpretativa sonora do Baby Shark, da Galinha Pintadinha, o que essa criança está escutando desde sempre e aí você pensa, não, mas ela nasceu com ela, ela nasceu afinada, qual é o ambiente que está por trás de estímulo, de estímulo ambiental que a gente às vezes não para para pensar, interfere muito, então a gente é produto do ambiente que a gente está, dos estímulos que a gente recebe e mesmo que a gente não teve uma infância irrigada, rica de estímulos sonoros, de boas referências qualitativas, nós despertamos o nosso ouvido na fase adulta, que foi o que aconteceu comigo, então desperta como? por treinamento, educando o ouvido para isso, mas aí a gente tem que emergir na compreensão da linguagem da música, a gente precisa aprender a estudar música de forma mais ampla, é isso que eu trago para os meus alunos, é isso que eu trago aqui no canal para vocês, é essa oportunidade de entender música de forma ampla, de fazer exercícios que tragam para a gente a oportunidade de vivenciar as diferentes camadas de informações musicais, por quê? porque isso vai nutrindo, vai despertando a nossa consciência, o nosso ouvido musical, a gente vai colocando o corpo como centro do estudo e tudo isso, uma hora ou outra, se desponta em facilidades, o teu ouvido abre, você começa a cantar afinado, você começa a tocar afinado, e aí você começa a ser aquela pessoa que tem dom, e de fato, você está despertando o teu dom para a música, entende? Ah, Dani, mas ó, para mim, a questão, o X da questão é porque eu tenho muita dificuldade de interpretar, eu já ouvi muitos alunos falarem isso, eu sei que isso é um ponto de dor, porque especialmente de pessoas que já estão há um bom tempo na música, já superaram as dificuldades iniciais da coordenação motora, já superaram as dificuldades de ter ritmo, já superaram a dificuldade de dominar o instrumento, agora elas estão num momento que a angústia é que ela não toca com expressividade, que ela não toca com a alma, como diria, então não consegue interpretar, e a questão é, o que é interpretar bem? O que é conseguir tocar com swing, se envolver com a música? O que é isso? O que é não tocar de maneira fria, de maneira robótica? Não é apenas, de fato, interpretar, não é apenas tocar a nota certa no tempo certo, é estar além, é estar envolvido com a música, é estar ali numa sinergia, o que precisa para acontecer isso? A gente precisa entender os princípios, a gente precisa entender a mensagem, o estilo daquele compositor, daquele repertório, a gente precisa entender não só as regras musicais de nota certa no tempo certo, mas para conseguir tocar aquela peça, a gente precisa entender a linguagem daquela música, e como aquela linguagem daquela música usou os recursos da música em si, por que o compositor criou aquilo, o que ele queria com aquela sequência de acordes, com aquela sequência fraseológica, então assim, para impulsionar a nossa habilidade técnica e interpretativa, a gente tem que solidificar a nossa base musical, solidificando a nossa base musical, a gente amplia a nossa habilidade musical, e isso influencia a nossa capacidade de ter uma expressividade, de ter uma técnica interpretativa, porque para saber como tocar melhor, eu tenho, por exemplo, que entender o contexto harmônico, eu tenho que dominar, entender a linguagem da harmonia, porque veja, a dinâmica que está numa música, às vezes, que está ali grafada numa música, às vezes, não está grafada, nem sempre a dinâmica vem grafada, mas a gente coloca a dinâmica, o bom intérprete coloca a dinâmica, essa dinâmica, ela tem correlação, ela anda do lado do contexto, da ideia harmônica, da ideia de que eu estou num acorde aqui que está potencializando uma sensação de clímax, ou eu estou numa região tonal aqui que está mais suave, então você vai entendendo a ideia, a linguagem harmônica que o compositor usou, e você sabe que ele usou com uma intenção que está totalmente relacionada com a dinâmica que eu vou colocar ali ou não, eu sei qual é a expectativa que eu tenho que gerar em quem está me ouvindo a partir daqueles acordes, daquela frase, daquela estrutura tonal, então não tem como eu aumentar a minha capacidade interpretativa apenas buscando tocar cada vez mais, eu tenho que aumentar a minha base de entendimento musical, sim, e também eu tenho que usar essa base de entendimento musical para uma análise interpretativa, eu tenho que usar ali o meu ouvido de bons performances, a minha prática de ouvir bons intérpretes e analisar, falar, olha que interessante como que ele fez, nessa passagem aqui, ele está fazendo mais suave porque, olha só, porque esse acorde aqui, aqui ele deixou mais sombrio a sonoridade porque modulou para um tom menor, é muito importante que quando a gente for escutar bons intérpretes que a gente aprenda a mapear o que esses bons intérpretes estão fazendo, é isso que eu chamo de escuta analítica, você pega para escutar, aí você não vai estar lavando louça, nem vai estar dirigindo o carro, nem vai estar tomando banho, você vai estar sentado com o teu material, com a tua partitura, com a tua música e você vai escutar analisando a interpretação que ele fez e mapeia na tua partitura, olha, circula, aqui ele está fazendo mais sombrio, nossa, aqui está muito brilhante, aqui está mais suave, olha que interessante, aqui ele fez essa dinâmica, vai marcando enquanto você escuta e depois você para, analisa aquele mapeamento que você fez com a tua base de entendimento musical, olha a estrutura harmônica, olha a estrutura das frases, tenta entender os princípios que estão ali, mas é claro, você só vai conseguir fazer isso quando esse leque de conhecimento musical já foi adquirido, quando você tem esse leque na sua base de quando você domina a linguagem da música, então você faz essa comparação e isso se torna para você uma meta de estudo, então, lembra, eu preciso realmente, não tem outro caminho, eu tenho que unir o meu ouvido, a minha prática de ter boas referências junto com o meu conhecimento musical para que eu possa estudar e alcançar essa expressividade, porque tocar com a alma não é algo que nasce com ou nasce sem, é algo que a gente aprende a refinar a nossa técnica, os nossos movimentos musculares, a partir de um ouvido bem educado, um ouvido que tem referências interessantes de bons músicos e de um ouvido que está apoiado num cérebro musical, num entendimento da linguagem musical, e aí eu vou construindo a minha performance, eu vou aumentando a minha qualidade interpretativa, esse se torna o meu alvo, a minha meta de estudo, eu estudo para ir gradativamente em cada parte da música, construindo essa sonoridade melhor, durante os meus 10 anos iniciais de estudo de piano, eu não tinha referências de qualidade interpretativa, porque como eu te falei, eu não escutava, eu não escutava pianistas, eu nem conhecia quem eram os pianistas, é um pecado isso, mas eu não sabia quem era pianista clássico, não conhecia nenhum, eu nunca tinha ido num recital, num teatro, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque é a minha história, não tinha mesmo ido, não tinha esse berço, ninguém me ensinou a fazer isso, ninguém me estimulou, ninguém falou para mim o que eu estou falando para você, foi depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a escutar os professores falando, você tem que assistir, qual é esse performer, vai buscar outras referências, então eu comecei a entender isso tudo, então o meu ouvido mudou, então como que eu interpretava antes, qual era a referência de interpretação que eu tinha, a dinâmica que estava escrita na música, mas era uma referência muito pobre, porque eu também não tinha base musical solidificada, eu não sabia fazer uma ponte, de que olha, essa aqui é a estrutura, essa é a tonalidade, essa é a harmonia, é por isso que está essa dinâmica, então como que eu tocava, só Deus sabe, também não tinha gravação, era uma época que a gente quase não se gravava, não tinha celular, então só Deus sabe como é que eu tocava, entendeu? Mas é isso, o ambiente musical interfere muito mais do que a gente pode imaginar, e tendo consciência disso, eu parto para uma última dica aqui para dividir com vocês, ouça música de qualidade, ouça mesmo, tenha rotina de escutar, ouça mais música instrumental, ouça música instrumental, a gente tem que buscar ouvir música instrumental, por que, Dani? Porque a grande mídia não oferece para a gente música instrumental, não é popularizado ouvir música instrumental, o que está aí para a gente ouvir na televisão, na internet, o que nos bomba, o que nós somos bombardeados, é de música vocal, de que tem sempre alguém cantando, e está tudo bem, mas ouça música instrumental, especialmente se você estuda um instrumento, se você é cantor, ouça música instrumental também, para que, Dani? Para você começar a prestar atenção no que está por trás da tua banda, é muito importante que o cantor entenda também o que está por trás ali na banda, que está preparando o chão, a cama, para que ele possa se expressar, então escuta música instrumental, e eu vou além, escuta músicas de outros instrumentos, não só do teu instrumento, escuta do teu, lógico, tenha referências, boas referências do teu instrumento, mas escute música instrumental de outros instrumentos, aumenta o teu ouvido de timbres, de diálogos, de arranjos instrumentais diferentes, de gêneros musicais diferentes, aumente o teu leque, o teu berço de influências musicais, lembra que nós vamos pegar, aquilo vai grudando na gente, isso vai aumentando o nosso berço de referências musicais, porque tudo isso extravasa na nossa performance, não pense em você que não extravasa, extravasa sim, extravasa e muito, e olha, tenha curiosidade de conhecer mais sobre a história da música, pesquise mais sobre a história da música, sobre o período daquela música que você está estudando, a linguagem daquele compositor, como que foi a vida daquele compositor, aumente a tua cultura musical, porque gente, tudo isso vai colocando para a gente um enriquecimento do nosso ambiente musical, onde no final das contas, a gente se percebe depois de um tempo tocando com uma qualidade expressiva de sonoridade, de rítmica, que a gente mesmo fica embasbacado, você fala, olha o que eu consigo fazer hoje, é uma semeadura de um ambiente onde você vai nutrindo elementos, sabe? É quando, como a gente pensa de, ah, eu vou emagrecer, vamos fazer uma comparação assim, bem simplista, eu quero fazer regime, então quando a gente pensa, ah, eu quero fazer regime, eu tenho que fechar a boca, né? Eu vou parar de comer que eu vou emagrecer, mas isso é uma visão bem simplista, bem reducionista, é como se você comparasse isso com, ah, eu quero aprender música, eu vou aprender música, o que eu vou fazer? Vou fazer a aula do instrumento, é, mas é uma coisa bem básica, bem simples, é um ponto, você vai aprender seu instrumento? Vai, se você fechar a boca você vai emagrecer? Vai, mas isso não se torna um estilo de vida, se você quer tocar, dominar o seu instrumento para valer, do mesmo jeito que se você quer emagrecer e manter esse emagrecimento, que perder peso é fácil, né? Mas mais fácil ainda é encontrar todos eles de novo, então se você quer manter um estilo de vida ali, onde você tem uma saúde, um peso estabilizado, e se você quer tocar realmente com envolvimento, independente de você ser um profissional da música ou não, estou falando de tocar, de se envolver, dominar a música, tocar com destreza o seu instrumento, existem outros fatores que você vai colocando como prática diária ao redor da aula de instrumento, assim como ao redor de fechar a boca, né? Você vai fazer exercício físico, você vai educar a sua alimentação, você vai aprender a consumir outros alimentos, vai mudar o teu paladar, você vai aprender a ter um outro estilo de vida, vai aprender a educar o teu sono, vai aprender que existem outros fatores que interferem no estilo de vida que mantém o teu peso, assim como na música, você vai aprender a enriquecer esse ambiente musical com o que você escuta, com os shows que você frequenta, com os timbres que você conhece, com o entendimento musical que você vai buscando, então são coisas que vão se somando, e aí vai fazendo você tocar de maneira diferente, né? Depois de um tempo, se torna algo natural, se torna algo no qual você está imerso, que é parte do teu dia a dia, que é algo gostoso, que é algo que flui, entende? Então, é por isso que eu sempre penso que dom nunca é pronto, né? Dom a gente estimula, porque esse ambiente musical está na nossa mão ser regado, a gente estimula, e a gente estimula quando a gente ouve alguém orientando a gente, faça isso, faça aquilo, porque até então quando eu não era orientada eu não estimulava, eu nem sabia, né? Eu dependia de alguém me estimular porque eu também era uma meninona quando eu comecei, mas não é o seu caso, não é o meu caso hoje, então estimule esse ambiente ao redor, porque me diga o que tu ouves, a qualidade do que você consome, do ambiente que você está criando para você, que facilmente eu direi como você toca. A gente é reflexo dessa imersão nesse ambiente que a gente está consumindo, mais do que a gente imagina, tá bom? É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo que tenha feito você refletir, tá? E que isso te impulsione a enriquecer a tua busca musical, o teu ambiente do que você consome, sabe? Porque quando você vai numa festa popular, quando você está no meio de um churrasco, você vai ouvir o que está ali mesmo, você vai curtir, não tem nada de errado com isso não. Eu adoro ouvir tudo quanto é estilo musical, com ressalva de alguns que pessoalmente eu não curto. Mas quando você está no teu dia a dia, você vai ouvir, tá? Mas agora, e na tua casa, no teu ambiente, na tua sala de música, as playlists que você cria nos aplicativos aí, o que você está alimentando? Porque ali você tem poder de escolha. Então, pense nisso. Tá bom? Espero te encontrar nos próximos papos aqui do canal. E como eu falei, deixa seu like aí se você curtiu, tá bom? Compartilha esse papo aí para outras pessoas refletirem sobre isso. E deixa sim seus comentários para mim. Eu adoro essa troca, essa sinergia, essas coisas que a gente troca mesmo, sabe? O que você fala, me traz insights para novos vídeos, também traz uma oportunidade de eu crescer, de eu aprender, de eu buscar novos conteúdos. Então, vamos que vamos. Espero aí seus comentários, tá bom? Até mais, hein? Tchau. Tchau.